E a gente começa o programa com um assunto muito bom, muito sério e que traz esperança pra gente. Recentemente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou uma nova modalidade de compra de medicamentos de alto custo ou destinados ao tratamento de doenças raras. Nessa modalidade, o governo só pagará pelo medicamento se houver melhora do paciente. Você fala, puxa, e aí? Bom, a gente vai entender melhor como tudo vai acontecer. Por isso é que a gente tem esse bate-papo importante e esclarecedor pra entendermos quais são as dificuldades dos pacientes, pra eles conseguirem fazer o diagnóstico, o tratamento aqui no Brasil. Vamos saber qual é o papel das associações de pacientes de doenças raras, o que fazer no caso de um diagnóstico com alguma doença desse tipo e muitos outros pontos importantes a serem entendidos por todos. Eu recebo constantemente, via rede social, pedidos pra que a gente fale de uma doença específica ou de outra, doenças raras. Mas hoje a gente vai fazer diferente, eu tenho certeza que vai ajudar a grande parte. São muitas pessoas que têm doenças raras. Então, a gente recebe hoje, ele que é mestre, doutor em pediatria, trabalha há 26 anos como consultor para indústrias farmacêuticas e pesquisas clínicas, doutor Charles Schmidt. Seja muito bem-vindo, prazer te receber. Eu quero agradecer. Mas a gente já sabe o caminho, já está ali. A gente tem mais convidados. Eu recebo também ele que é médico, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica e secretário do Colégio Médico Brasileiro, o Zonioterapia, doutor Wellington Briggs. Seja bem-vindo. Prazer te receber. Vou sentar ali do ladinho do Charles. A gente tem mais um convidado. Pra completar, eu recebo ele que é empresário e cientista político, presidente da Casa Hunter, membro da Comissão da Câmara Técnica de Doenças Raras, Antony Dyer. Seja muito bem-vindo. Uma alegria também estar contigo. Vocês vão sentar juntinhos aí pra gente começar o nosso bate-papo tão importante, né? E eu acho importante a gente já de cara passar alguns números. Quantos brasileiros hoje são portadores de doenças raras? Se estima de 13 a 15 milhões de pacientes com doenças raras. Existe mais de quase entre 6 mil a 8 mil doenças raras diagnosticadas no mundo. Então, é uma grande diversidade desse tipo de paciente. Há doenças que a gente chama ultra-raras, que são muito raras mesmo, e há outras que são não tão raras assim. Então, uma doença rara é dita que acontece em cada 65 indivíduos para 100 mil habitantes. O Brasil tem quase 210 milhões de habitantes. Então, nós temos um grande número de pacientes com doenças raras, que a gente vai discutir aqui um pouco qual a dificuldade de fazer esse diagnóstico. O importante é que, a partir de janeiro de 2014, o governo colocou uma portaria, portaria 199, sobre a integralidade do tratamento de pacientes com doenças raras. Então, nós temos uma política pública sobre doenças raras agora no país. Claro que isso está no papel e vai demorar, por questões financeiras, ter os centros de referência de doenças raras. Mas nós temos uma vontade muito grande, porque a primeira-dama está muito envolvida para o tratamento de doenças raras. A esposa do ministro da Justiça também está muito envolvida no tratamento de doenças raras. Ou seja, há muitas pessoas com um poder de decisão que estão olhando isso de uma maneira mais presente. Eu posso dizer que o governo teve um olhar importante para esse assunto, que é tão sério. Agora, me chama a atenção, na hora que eu anuncio esse tema e falo que, e para o nosso telespectador com certeza, que o governo só vai pagar a medicação caso a medicação seja bem-sucedida. Aí, no caso, quem é que paga essa conta? Eu vou perguntar para o Dr. Wellington. Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Obrigado pela oportunidade. Quem paga essa conta? Eu acho que tem uma pergunta antes que a gente precisa responder. Se esses medicamentos que a pessoa está usando, tiver mais de um medicamento, quem está funcionando? Então, que conta nós vamos pagar? Então, a questão não é tão simples. Existe uma questão técnica também, muito importante, que precisa ser resolvida, precisa ser melhor entendida pelas fontes pagadoras, todas que são as particulares e do governo, para que a gente possa realmente colocar este tipo de programa em funcionamento. Perfeito. Agora, é um programa complexo, né? A gente tem uma... Você tem uma história pessoal com doença rara, que seria interessante a gente contar para o público, né? O seu filho é portador de uma doença rara. A minha história começou com o difícil diagnóstico do meu único filho, que hoje vai completar 10 anos. Seis anos atrás, ele tinha 3 anos e meio, a gente passou por mais de 3 anos de médico para médico, para tentar descobrir o que está acontecendo com ele. E era muito difícil, eram médicos muito importantes no país, são os médicos renomados, mas não entendiam o que está acontecendo. Então, infelizmente, quando se fala de doenças raras, é outra medicina, outro tratamento. A maioria dos médicos no país não conhecem essas doenças. Esse difícil diagnóstico que levou a gente a pensar o que podemos fazer para esses pacientes com doenças raras. Porque quando se descobre uma doença rara, 80% dessas doenças são de origem genéticas. São doenças degenerativas e progressivas. Acomete, é multissistêmica, então acomete todos os órgãos do corpo e até do sistema nervoso central, a maioria delas. Então, se precisa não é somente de um especialista, que normalmente que faz o diagnóstico das doenças genéticas, é geneticistas. São geneticistas que nós temos menos que 300 geneticistas no país inteiro. Então, você precisa de ortopedista, de cardiologista, neurologista, mas que entendem também dessas doenças. Então, a proposta foi de se juntar com os médicos especialistas e geneticistas e formar uma ONG, que é a Casa Hunter, para mudar e melhorar o cenário das doenças raras no país. Então, a Casa Hunter faz desde o assistencial até a pesquisa clínica. Ela atua muito bem em advocacy, políticas públicas, porque não dá para você atender só em nível pequeno. Mais que você vai atender pacientes em doenças raras, para você atingir o macro, o nível nacional, você precisa fazer advocacy e trabalhar em políticas públicas. Isso é o nosso trabalho focado em atender a nível nacional. Aliás, que trabalho lindo, né? Eu acho que você entendeu, a partir da própria experiência com uma doença rara, com o filho dele, ele começou a pesquisar, a entender a complexidade desse assunto e aí foi fundada a Casa Hunter, que é uma ONG, que, aliás, está à disposição também para você que quer conhecer, você que precisa de uma ajuda. Depois eu vou passar todos os contatos. Agora, o Antony falou que no Brasil a gente tem poucos médicos que entendem das doenças raras, é no mundo. Porque quando a gente fala em doença rara, é rara em qualquer lugar, no Brasil e em qualquer lugar do planeta. Isso é que tem que ficar muito claro, né? Isso é muito importante porque grande parte dessas doenças, como falado, são geneticistas. Se a gente não forma geneticistas, e não é só o geneticista, você tem que ter o laboratório de genética, que está cada vez mais avançado, porque há vários determinantes no gen do indivíduo que determinam. E algumas doenças, por exemplo, a doença cística, pulnar, tem várias variantes genéticas e cada uma se manifesta de uma maneira diferente. Ou seja, cada paciente com doença pulmonar, de doença cística, tem uma evolução diferente. E não é todo medicamento, como o doutor Wellington estava falando, que vai funcionar. Então, não é a questão de ter o medicamento, é ter o medicamento certo, para a doença rara certa, com o diagnóstico genético certo, para não comprar um medicamento de alto custo, que não vai funcionar. E esse que mora o grande problema. Não é só comprar o medicamento, eu tenho que fazer o diagnóstico certo, o medicamento é uma das terapias. Eu preciso, como o senhor Antoine falou, que é multidisciplinar. Como esse paciente está incluído no contexto social, médico, cidadão. Bom, pelos números que a gente falou aqui, eu tenho certeza que deve ter alguém portador de uma doença rara assistindo ao programa. Eu sei, imagino, como é que é atuador, porque, na verdade, você mexe com o psicológico, com o emocional, não só do paciente, mas de toda a família. E aí, vai ao médico, não tem a solução, vai a outro, não tem a solução. Realmente, é uma situação muito doída, muito complicada, né, Antoine? Por isso, é importante o trabalho das associações de pacientes para doenças raras. Quanto às doenças que são comuns, talvez não precisa tanto de uma associação. Mas quanto às doenças são raras, a experiência é pequena, os especialistas são poucos. Então, a associação de pacientes, ela orienta aquela família, quem deve procurar, qual é o especialista que deve procurar, qual tipo de tratamento, como tem o acesso, como encortar a distância entre diagnóstico, acesso e um bom tratamento. Lembrando que, das 8 mil doenças raras catalogadas, que têm tratamento medicamentoso, apenas 3%. Hoje, o governo, a secretaria só fala de custo de tratamento medicamentoso. Ninguém levanta o custo do tratamento multidisciplinar dos especialistas, porque você precisa de físio, psicóloga. Não é somente para a criança, para a família inteira, né, que adoece junto com a criança. Então, isso que a Casa Hunter faz nos projetos, modelos de atendimento criados pela Casa Hunter, a gente dá assistência para a família, apoio psicológico, e agora nós vamos começar a construção do primeiro centro de atenção integral aos pacientes com doenças raras, em Porto Alegre, esse ano. Que bom. Mas, pelo que a gente está sentindo, o governo está com esse olhar diferente. Como é que a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica atua nesse segmento? Bom, nós temos uma atuação importante, muito na parte de estudo clínico, de mostrar para, não só para o governo, mas também dentro da sociedade, e fazer a interlocução com as indústrias farmacêuticas, de trazer esta informação e fomentar os estudos clínicos, tanto em doenças raras quanto em outras doenças, mas onde são necessários. Já, esses estudos precisam ser feitos no Brasil ou não? Por exemplo, a partir de estudos feitos fora do Brasil, a indústria pode trazer esse medicamento já testado e aprovado com eficiência? Não existe a necessidade de fazer o estudo no Brasil. Porém, os centros brasileiros estão muito bem equipados, não só com os laboratórios, mas com pessoas. Nós temos gente muito bem formada que consegue fazer esses estudos aqui no Brasil. Mas ele pode ser feito... Pode ser feito fora ou aqui. A facilidade de recrutar pacientes para doenças raras é muito maior do que falar em recrutar pacientes nos próprios Estados Unidos. Quando a gente faz, tem uma pesquisa nos Estados Unidos para uma doença rara, se percebe em cada centro tem um ou dois pacientes. Então, eles fazem em oito centros, às vezes, para conseguir 20 pacientes. Agora, às vezes, aqui no Brasil, num centro, nós temos mais de 20 pacientes. São mais concentrados aqui os centros para tratamento de doenças raras. Trazer a pesquisa clínica do Brasil é trazer a esperança de algum tratamento. É a gente aprender antes do produto estar no mercado como a droga funciona na população brasileira. Nós somos uma população diferenciada, miscigenação grande e um medicamento funciona diferente em cada população. Então, a importância de saber é essa e dar esperança. Além do que, é um jeito de saber, que o governo vai saber, que a gente faz estudos econômicos entre o custo e o benefício, se está funcionando ou não. Então, quando se vai registrar um medicamento ou o governo vai incorporar o produto, ele precisa saber essa relação econômica de custo-benefício. Claro que a vida, que eu já falei várias vezes, não tem preço, mas tem custo. Esse custo tem que ser administrado por questões públicas. Mas há algumas outras coisas importantes que, às vezes, têm uma falta de preconceitos de alguns tratamentos. Aqui eu já falei sobre o canabidiol, os medicamentos derivados da maconha, que são essenciais, por exemplo, no tratamento de várias doenças raras. Hoje há muitos estudos relacionados ao canabidiol e que seriam importantes. E, às vezes, há preconceitos relacionados a isso. Então, até isso, nós temos dificuldade de trabalhar. E de que forma a população, já que a gente está fazendo um programa para o consumidor, para a população em geral, pode ajudar para que isso tudo aconteça, para que o Brasil evolua também nessa questão? Eu acho que a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica e outras empresas, com o Dr. Wellington, tem uma experiência, como, por exemplo, eu estou falando do canabidiol, mostrando os estudos, a segurança desse tipo de medicamento para os pacientes. E, hoje, os pacientes só conseguem esse produto através de compra no exterior. Cláudio, o importante hoje, não só no Brasil, eu tenho uma experiência a nível de América Latina, como diretor de Medical Affairs de uma empresa que trabalha com esse tipo de medicamento. É muito importante, primeiro, que a gente quebre essa estigma do que é o medicamento. O que existe hoje é o desenvolvimento da medicina canabinoide, do tratamento médico com o uso dos componentes da canábis. É a mesma coisa que você, que foi desenvolvido, por exemplo, foram desenvolvidos os opioides, que vêm de uma planta que tem um uso, que é psicoativa, que tem um uso chamado de recreacional, mas nós não tratamos, não trabalhamos com isso. Então, começar da educação. Então, educação não só para a população, mas também para a classe médica, que existe essa nova classe terapêutica, que pode ser um adjuvante importante nos tratamentos de doenças raras, muitas delas. Adjuvante, quer dizer, ele vai entrar junto com o tratamento atual. Agora, esses estudos já estão sendo feitos, esse trabalho já está caminhando, independente da outra conversa, que aí é para uso recreacional, da liberação, da legalização das drogas, está certo? Sim, o que nós estamos falando é do uso medicinal. Esses estudos, sim, já estão sendo feitos, da mesma forma que nós fazemos os estudos para o desenvolvimento de uma droga comum na indústria farmacêutica. Então, fazemos os estudos pré-clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, monta-se o dossiê e se aprova com a Anvisa aqui no Brasil. Esses estudos já estão em andamento. O que angustia muito um paciente portador de doença rara é que esses estudos são lentos, né? E nem todos conseguem entender por que demora tanto. E aí eu acho que você pode responder, doutor Wellington. É, demora, demora porque nós precisamos ter segurança de que quando aquele medicamento vai ser usado por uma população muito maior do que aquela que a gente está estudando, vai ser seguro. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter certeza absoluta, e existem modelos para tudo isso, é ter certeza que ele vai ser seguro. Por um lado, a lei, ela protege o paciente, porque, para que também não seja receitado o medicamento, só porque é caríssimo, ou mesmo que seja caríssimo ou não, mas que pode causar mal. Porque todo medicamento pode ter um efeito colateral, né? E se não é seguro, ou você tem um efeito colateral, ou se não era bom para aquele tipo de doença rara, quer dizer, é uma indicação ruim. Uma coisa importante é que, por isso que nós três estamos sentados aqui, o paciente, a indústria, o colega médico, essa unidade de trabalho está voltado, que a gente chama estudos baseados na centricidade do paciente. Ou seja, o paciente vai dizer o que ele gostaria de benefício com o novo medicamento. Às vezes, o médico fala, olha, para tratar, eu quero erradicar aquela doença, eu quero acabar, e acabou o problema. O paciente pode falar, olha, eu consigo viver, e é mais fácil eu pesquisar um medicamento que vai me aliviar a minha dor. Vamos dizer, com o canabinoide, por exemplo, as epilepsias não tratáveis, né? Que foi o primeiro dos casos que apareceram, eu não consegui saber a etiologia da epilepsia. Mas com o canabinoide, eu consegui amenizar as crises epiléticas. Então, essa é uma experiência que fala, para aquela família, diminuir as crises epiléticas era o fundamental, e não erradicar a doença. Então, essa centricidade de procurar resultados melhores para o paciente, eu preciso de associações de pacientes, eu preciso que a indústria esteja trabalhando, e eu preciso do médico que está trabalhando, e as agências regulatórias também. Todos juntos, e não um atirando de um lado para o outro. Hoje, a comunidade científica já sabe que para qualquer tratamento eficaz de doenças raras, precisa de terapia combinada. Então, não é somente um medicamento que vai salvar a vida daquele paciente. Então, precisa de uma terapia combinada, onde o canabins pode entrar para as doenças lisosômicas, para ajudar muitos pacientes que têm esse tipo de doença. Agora, eu gostaria de acrescentar, referente à pesquisa clínica, por que é importante no Brasil? Porque, como se trata de doenças raras, a maioria das novas tecnologias são medicamentos órfãos. Então, praticamente não existe outro tratamento no mundo para aquela enfermidade, somente aquele que está sendo feito na pesquisa clínica, a maioria delas. Então, se o paciente brasileiro vai esperar esse medicamento ser aprovado nos Estados Unidos, ou na EMA, na Europa, até vir ser comercial no Brasil, leva 4 a 5 anos. E, normalmente, mais de 40, 50% de quem tem doenças genéticas, ou perde a vida antes de 10 anos de idade, nesses 5 anos, ou degenera de uma maneira que não consegue nem aproveitar o novo tratamento. Agora, para que essas pesquisas sejam feitas aqui no Brasil, o que a gente precisa? Nós já estamos trabalhando bastante nisso, nós estamos com um projeto de lei de pesquisa clínica, porque a pesquisa clínica no Brasil já é feita há várias décadas, mas para agilizar, nós com a ex-senadora Ana Amélia, e outro senador Junqueira, teve um outro colega agora, não me lembro o nome, tem um projeto de lei que já passou, foi aprovado no Senado, está na Câmara e deve voltar ao Senado. Nós devemos, a população deve pedir para que esse projeto de lei ande, claro, com proteção ética, com proteção ao sujeito da pesquisa clínica, mas que isso traga também com benefícios a todos. É complexo esse sistema, mas o Brasil tendo um marco legal nesse caminho, a gente acredita que possa também agilizar. Nós já caminhamos muito, os tempos regulatórios no Brasil, às vezes demoravam mais de um ano para conseguir. E agora com novas administrações, a CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, a mesma Anvisa, a Anvisa está muito voltada para doenças raras, a gente está conseguindo aprovar estudos clínicos até em três meses. Que ótimo. Eu fico muito contente, a gente tem falado muito do empoderamento da população como um todo, principalmente na área política, a gente sempre fala assim, e a gente fica achando que é a gente ter voz ativa para dizer não à corrupção, mas você vê para casos sérios que envolvem a nossa saúde, a gente também tem que estar de olho, a gente tem que participar efetivamente. Então a gente já vai para a primeira pergunta. Ela vem da Bahia. Boa tarde, sua Tânia. Eu tenho um irmão de uma conhecida que está com uma doença rara e o nome é ela. E tudo é muito caro, remédio 28 mil reais, tem fisioterapeuta, é um tratamento muito caro. Dê uma luz, o que devemos fazer? Bom, realmente a ela, a escrazo lateral amiotrófica, é uma doença que realmente o paciente vai evoluindo. de uma maneira não adequada, realmente, mas tem coisas a fazer que a gente chama um trabalho paliativo também. E existe uma associação de pacientes com escrazo lateral amiotrófica, extremamente atuante. Acho que tem duas, né? Procura Ela, não é isso? Procura Ela e Abrela. E Abrela. São duas associações. Ela e Abrela. Procura Ela. Procura Ela e Abrela. E Abrela, tá. Que ali são duas associações muito boas que é possível orientar e fazer o acompanhamento mais correto. Bom, acho que a gente já responde a próxima pergunta, mas eu vou ler. Ela diz, boa tarde, meu esposo foi diagnosticado com ela há 10 anos. Ele e mais quatro irmãos têm essa doença. Por favor, gostaria de saber se já existe o uso ou pesquisas com o uso do canabidiol para esse tipo de doença. A família do meu esposo é do tipo genoma 8, catalogados mais de mil pacientes da mesma família. Sou Luzia, dato de Bicas, Minas Gerais. Existem dados ainda muito incipientes do uso do canabidiol em Ela. São dados dos Estados Unidos, num grupo muito pequeno de pacientes. Então, a gente não pode falar nada ainda se tem uma indicação ou não para ela. Ok. Próxima pergunta, boa tarde, a Paola. Percebo, através das redes sociais, muitas crianças acometidas pela atrofia muscular espinhal e o tratamento tem um custo muito alto. O que a comunidade médica está fazendo para ajudar essas crianças? Bom, nós não temos tantos especialistas assim no Brasil para essa patologia, né? Mas estão sendo feitos estudos no Brasil justamente para essa patologia. Existem alguns medicamentos em perspectiva muito bons chegando e que possam vir a trazer vários benefícios. A terapia gênica que a gente fala que é manipulação genética. É a cura. da patologia está caminhando e está caminhando a passos rápidos, né? Aliás, foi submetida no FDA nos Estados Unidos e já em breve será submetida ou está sendo submetida no Brasil para a Anvisa. Uma terapia gênica, mas para tipo 1 da doença. Agora nós temos um medicamento que acabou de ser incorporado na Conitec, que é o Sistema Único do SUS, né? Agora, essa semana foi, acho que segunda passada, né? Que foi segunda. Saiu a incorporação. Infelizmente, a incorporação não vai atender todo mundo, como isso acontece em todos os lugares do mundo. Mas isso cabe, claro, à comunidade científica, junto com associações de pacientes que cuidam dessa doença, para trabalhar junto com o Ministério da Saúde para poder atender a maioria de que são acometidos com essa doença. Existe hoje no Brasil um medicamento aprovado pela Anvisa, que atende vários tipos da AMI, né? E cabe agora, essas associações junto com os médicos, pedir para o Ministério da Saúde para poder modificar alguma coisa para atender mais pacientes. A metodologia adotada pelo Ministério da Saúde, isso é um desafio que todos os governos do mundo estão tendo. Como nós vamos arcar com alto custo das novas tecnologias, tá? Então, isso já está sendo adotado na Europa. O ministro Mandetta já está adotando essa metodologia que eu acredito que seja muito boa. Porque, assim, nós não sabemos da eficácia dos medicamentos, mas que sejam aprovados, se todos os pacientes vão responder da mesma forma. Tá? E, além disso, com todos os tipos, porque tem vários espectros de doença, vários tipos, várias mutações, da maioria das doenças raras. Então, aqui, se responde bem, tem resultado bom, o Ministério paga. Se tem resultado ruim, aí é a indústria que tem que arca. Então, acho que isso é justo para todo mundo, até para o paciente. Eu acho que é justo para todo mundo. Pelas conversas que a gente teve, pelo que a gente sabe, como é uma doença que tem, na maioria das vezes, um fundo genético, existe a prevenção para uma doença rara? Sim, o aconselhamento genético. Para fazer esse aconselhamento genético, infelizmente, você tem, quer dizer, felizmente, você tem, durante a gravidez, você pode fazer testes genéticos durante a gravidez, para saber se aquele, aquela criança é portadora de algum comprometimento genético. Aí vem uma questão... Esse teste deve ser caríssimo. Eles têm diminuído bastante o custo, bastante o custo. E isso dá para, pelo menos, as pessoas, síndromes de Down, outras grandes doenças genéticas, e você avaliar e já se preparar para aquele paciente que tem essa patologia. Se nascer uma criança, tem que saber se aquilo vai ser, como é que ele vai passar de geração para geração. Se o próximo filho tem um alto risco de ter um novo, então você evita essa... Mas existem já estudos de terapia gênica para ser feito durante a gestação. Como os casais podem evitar de ter uma criança com síndrome rara? Que está escutando a gente agora falar, mas como eu faço o aconselhamento genético? Os casais, antes de decidir de ter filho, eles podem procurar um geneticista. E o geneticista vai fazer muitas perguntas para os dois. Praticamente vai fazer mapeamento da família de cada um, para ver o que aconteceu, se teve alguém na família, nos dois, com alguma síndrome, se alguém daquela família perdeu, teve aborto instantâneo, rápido, várias vezes. Então, tem muitas perguntas que serão feitas pelo geneticista que podem levar a suspeita ou a falar, olha, você tem uma chance de ter um tipo de doença. Porque, pelo que eu sinto, esse é o melhor caminho, porque, na verdade, a doença rara é um pepino, né? É muito complicado para todas as pontas. Cláudia, é importante. A doença genética, a doença rara, ela está lá. Mas precisa ter alguma coisa que dispare a doença. Então, a gente precisa pensar um pouco antes até. Mesmo quem tem algum gene, todos nós temos genes deficientes. Por que todos nós não estamos com uma doença genética? Porque, tanto a saúde quanto a doença, a gente adquire primeiro pela boca. É muito importante entender o que a gente está comendo. De onde vem essa comida? Contaminação por metal pesado. Alimentação errada é o que é a coisa mais forte do ambiente que a gente vive que desencadeia esses gatilhos da doença genética. É impressionante. A gente precisa retroagir mesmo. Existe uma prevenção? Fazer a alimentação o mais natural possível. Existe uma outra coisa que o Brasil faz parte, é um dos primeiros países que fez o screening neonatal. O teste do pezinho. Aliás, começou com o seu pai, não é? Sim, começou com o meu pai. Trabalho lindo do pai do Charles. E hoje a gente faz o teste, a gente pede para que o governo assuma o teste do pezinho expandido. São mais de 55 patologias de erros inatos do metabolismo que podem ser identificadas. Grande maioria, infelizmente, não tem tratamento. Mas tem uma grande chance de melhorar os pacientes. Bom, estamos juntos, a gente, eu acho que assim, todo mundo fica com a mesma sensação de muita vontade de resolver e muita impotência ao mesmo tempo, mas de muita esperança porque as coisas estão acontecendo. Continue forte, firme, crendo e conte com esses três aqui que estão envolvidos na causa. Doutor Charles Schmidt, ele está no e-mail csmdt.com.br. Muito obrigada. O Anthony Dyer, que é o presidente da Casa Hunter, entra no site casahunter.org.br para conhecer melhor o trabalho da Casa Hunter. Mais informações também você tem no Facebook Casa Hunter Brasil ou mesmo pelo telefone 11-2776-3647. E o doutor Wellington Briggs, é o www.drbriggs.com, entra no site e o telefone 11-4508-6958. Muito obrigada. O tempo sempre é curto. Para um já é pouco, para três, então fica sempre vontade de quero mais, né? Então voltem para a gente continuar conversando sobre esse assunto sério e que Deus os abençoe com muita sabedoria cada vez mais. Obrigada e até a próxima, viu? Prazer em recebê-los. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima. Vamos, seguindo em frente, acreditando sempre e unidos. Percebeu? Quando eu falo assim, puxa, a doença rara é um pepino. Até fiquei meio constrangida, falei, será que eu falei alguma coisa errada? Mas eu coloco meu coração no lugar do teu coração e fico imaginando. Difícil, né? Quanta dor, quanta luta. Quanta vontade de ver a solução. Continue crendo e continue de forma ativa, como fez o Anthony, fazendo a sua parte de todas as formas possíveis. Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente não pode parar ali na tristeza, a gente tem que ir além. Hoje a internet nos ajuda na pesquisa, né? A gente pode pesquisar, saber o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo em outro país e efetivamente também, de forma como cidadão, atuar junto ao governo, que você possa fazer a sua parte com força, com discernimento e com muita esperança, ok?